Olá galera, Viridin Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando o mercado de futuros em day trade, vejam como. A profissão de day trader, galera, ela é muito espinhosa, é uma profissão das mais difíceis do mundo. Um day trader, um operador de day trade, ele é mais do que um piloto de Fórmula 1, ao passo que quem opera em swing trade é como se fosse um stock cars, e quem trabalha em buy hold, ou seja, aquele que compra papéis e carrega no longo prazo é como se fosse um piloto de Fórmula 3, mais tranquilo, mais sossegado. Quem não gostaria, galera, de ter liberdade, de ter independência, de fugir de congestionamento, de trânsito todos os dias de ambiente corporativo chato, de chefe chato, e ter a sua liberdade, curtir lazer, curtir cultura, curtir aquilo que ele mais gosta, uma academia ou até tocar um negócio paralelo, galera. Só que isso depende de muita relação, muito estudo, muita dedicação, muito foco. É difícil, é, é dificílimo, mas é possível sim, galera, se você levar a sério e com uma profissão como outra qualquer. Bom dia, pessoal, bom dia, galera, bom dia, três iniciantes, três iniciados, o Bidinho Trade aqui começando mais uma sexta-feira de operações, são 8 horas e 59 minutos agora, 22 de maio de 2020. São Paulo está em feriado, né, porém o mercado financeiro de capitais, né, e a nossa B3 aqui está rodando normalmente. Virando 9 horas agora, vamos que vamos, deixem o seu like, comentem nesse vídeo, né, e não deixem de assistir ao vídeo dos estudos pré, que a gente posta aí diariamente por volta das 8h30 da manhã, onde a gente mostra lá alguns aspectos políticos, econômicos, bolsas internacionais, etc., que podem influenciar aqui a abertura do nosso mercado, né, e no intraday. Pela leitura, galera, o Minintes deve abrir para baixo, pela leitura da Europa, Estados Unidos, meio de estável para negativo, né, talvez ele abra de bem comportado para levemente negativo. Pode abrir, e a Dolenta talvez recupere hoje, porque ontem o Bacen bateu para caramba, né, talvez. A gente tem que aguardar o mercado, né, o comportamento do mercado, a abertura, etc., para ver se a gente faz alguma coisa. Se sinalizar, a gente faz alguma coisa, se não, não fazemos nada. Olha lá, o mercado acabou de abrir aqui, né, então vamos ver, vamos ver se dá uma comprinha aqui para baixo, nesse 38.2 em laranjinha aqui, né, no mini índice, e a Dolenta também abriu para cima aqui, olha, talvez dê uma vendinha aqui nesse 38.2 aqui em branquinho, né, vamos ver, olha lá, como eu falei, talvez a Dolenta até recupere hoje, ela pousando aqui no ajuste, normalmente é primeiro ponto de compra, né, e na marca d'água, talvez também, né, então, vamos que vamos, é isso aí, olha lá, o mini índice, no laranjinha, né, ele abriu aqui, vamos dar uma limpada aqui, abriu meio aqui na meiuca aqui, deixar de lado branquinho aqui, ó, né, para despoluir a área, vamos ver aqui, olha lá, o laranjinha, olha, ele veio no 50%, se ele continuar para cima, a gente tem algos aqui para cima, nesse 130 e nesse 61.8, está meio que no 0 a 0, né, 0 a 0 não fala muita coisa, né, e a Dolenta talvez dê uma venda nem que seja curta, se ela vier mais para cima, está meio, também no 0 a 0 aqui, ó, meio estável, como eu falei, meio, não dá para saber, pode subir, pode cair, né, vamos ver, olha lá, o mini índice já triscou aqui na marca d'água, né, então, está na meiuca, galera, meio que no 0 a 0 aqui, não dá para fazer muita coisa, vamos que vamos, vamos aguardar um pouquinho, 9 horas e 2 minutos, a gente volta daqui a pouquinho, né, a Dolenta, é, do mini índice, talvez, olha, no 0 a 0 aqui, talvez, pelo mercado lá fora, está meio que alinhado, meio que levemente negativo, não dá para saber nada, galera, então vamos aguardar os pontos aí, talvez a Dolenta dê uma venda aqui, no 38.2, ou também uma compra mais para baixo assim, assim como o mini índice pode dar uma venda lá para cima, a tensão é que ele deve sofrer nesse topo de ontem aqui, né, poderá dar topo duplo, então, volto daqui a pouquinho, galera, vamos que vamos, não vejo nada no momento, 9 horas e 2 minutos, olha lá, galera, mini índice, veio aqui, testou o topo, aqui, está meio, meio no 0 a 0, e a Dolenta está com viés aqui levemente positivo, que está acima do ajuste, acima da marca d'água, né, e não estou vendo muita coisa, não, e é que a Dolenta está querendo dar uma vendinha aí, galera, vamos tentar dar uma venda, está entrando venda, está confirmando a venda pelos 15, foi lá em cima, vou colocar uma vendinha aqui, vai colocar meia mão a venda no mini índice, né, e vamos que vamos. A Dolenta aqui, galera, pode ser um dia de recuperação, tá, então, tudo chama para um dia de recuperação, né, então, vamos ver se dá para fazer alguma coisa, estou vendido aqui no mini índice, ele vem mais para cima, a gente vende um pouco mais, né, e a Dolenta meio leve aí, vamos ver o que acontece aqui, nada na mão por enquanto na Dolenta, o mini índice está no suporte aqui, né, e eu vou colocar meu stop perto do 0 a 0, ele está no suporte em laranjinha, olha, fundinho aqui e topinho aqui em cima, né, então, vamos ver, ele pode, se ele atropelar esse 38.2, como eu estou com o stop no 0 aqui, não fica mais negativo, ele pode vir mais para baixo, aí teria que testar outro fundo aqui, olha, aqui é o fundo do laranja, aqui tem um fundinho do amarelinho, ele poderia vir nesse outro 38.2 aqui mais para baixo, ó, né, do amarelinho aqui, ó, vamos exercitar aqui, ó, ele poderia vir aqui, só que ele engasga de primeira aqui, então, meia mão, né, Dolenta por enquanto nada, vamos ver se ele desce aí, vou guardar, estou com o stop no 0, se estopar, estopa no 0, galera, então eu volto daqui a pouquinho, a Dolenta, eu diria que a Dolenta está para cima, mas eu não fiz nada ainda, vamos ver, ele também está visitando uma resistência lá, se ele atropelar essa resistência para cima, pode colocar até uma compra, vamos aguardar um pouquinho aí, o que é importante que eu não fico mais negativo no mini índice, eu até diria que se ele vier mais para cima, dá para vender um pouquinho mais, olha lá, o mini índice, meu preço médio está no 0,82890 e meu stop está justamente lá, ele está sofrendo ainda nesse, nesse suporte aqui, assim como a Dolenta vai brigar um pouquinho aqui, olha, nesse, nessa resistência branquinha que a gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver uma coisa aqui, a gente pode, deixa eu tirar aqui esse, despoluir a área aqui, ó, eu vou tirar o azulzinho aqui da Dolenta, meninos, estou tranquilo, não fico mais negativo, que é o que interessa, né, então deixa eu tirar essa, essa retração, olha lá, ele está, a Dolenta está aqui em cima do 38,2 pequenininho aqui, ó, 0% aqui, 100% aqui embaixo, se ele atropelar para cima, pode dar uma, pode seguir na correção mais para cima aqui, então vamos que vamos, tranquilo aí, galera, eu diria que a Dolenta, por incrível que pareça, como está curtinho, hoje seria um dia de recuperação dela, né, é isso aí, vamos seguir aqui com esse mini índice, não fico mais negativo, vamos que vamos, e a Dolenta, estou a fim de dar uma comprada aí, mas vamos aguardar um pouquinho, olha lá, galera, Dolenta sentiu aqui, e o mini índice brigando com suporte laranjinha, né, estou até a fim de sair de um pedaço aqui desse mini índice, viu, porque está muito lento o mercado, né, e a Dolenta também, ó, sentiu a resistência aqui, como eu falei, em branquinha, vamos ver, se ele ameaçar vir para cima aqui o mini índice, eu saio de metade aí, da meia mão, meia, meia mão, se não, deixa, deixa arder aqui, né, e a Dolenta, onde que poderia dar uma compra aqui, aqui, deixa eu fazer uma retração na Dolenta, eu estou pelos 15 e nos dois aqui, olha lá, a Dolenta, ela deu, ela veio aqui, mas, ó, deu uma compra aqui em azulzinho aqui, olha, 0% no fundo de ontem, e 100% aqui, olha, nesse topinho aqui de 15, ó, o mini índice parou aqui no suporte, e vamos ver, por enquanto ainda, 9,11, ainda vela de volume de venda, assim como a Dolenta está com vela de volume de compra, porém está na meiuca, né, se ele vier no ajuste aqui, ó, pode ser que dê uma compra um pouco melhor aí, né, então, como eu falei, o mini índice, ele está alinhado lá fora, né, porém, o mercado está com medo aí desse vídeo, né, então, vamos ver se a Dolenta vem aqui no ajuste, a gente põe uma compra, ou talvez aí meia mão, alguma coisa, por enquanto, nada na mão na Dolenta e o mini índice está segurando no suporte aqui em laranjinha, como eu falei, vamos aguardar, talvez eu saia, se ele ameaçar voltar aqui para cima, o mini índice, aí eu saio de metade aqui para fazer uma gordura, vamos que vamos, eu diria que a Dolenta, uma compra melhor, é mais para baixo, está na meiuca, olha lá, galera, vou pôr uma compra, não, vamos aguardar um pouquinho, vai, a Dolenta, ela poderia ficar um pouquinho mais barata aqui no ajuste, não, não vou colocar nada não, vamos aguardar um pouquinho aí, olha lá, galera, tá, o mini índice no suporte, brigando aqui, parou, e a Dolenta querendo ir para cima aqui, olha, o ideal é que ele corrigisse um pouquinho mais para baixo, mas, vamos ver aí, talvez a gente coloque uma meia mão aí, uma compra meia mão, que é o que eu vou fazer agora, galera, vamos comprar meia mão, comprado meia mão, se ele vem um pouquinho para baixo aqui, a gente faz uma defesa, né, de qualquer maneira, eu não vou aguardar ele, vamos ver se ele sobe daí, vou estrangular meu stop aqui, olha, cada vez, né, porque ele está ainda brigando nessa resistência, ok, então vamos que vamos, onde que ele teria alvo aí? Ele teria um alvinho aqui, olha, no 5600, 5600, 5600, então vamos que vamos, e agora, olha, o mini índice, né, está perdendo o suporte ali, laranjinha, então já vou colocar aqui, olha, já tenho garantido uma grana aí no mini índice, vamos ver se a gente surfa essas ondas que estão aí, ok, é isso aí, vamos que vamos, olha lá, 9h18 e eu acabo de bater a meta, né, vamos documentar isso aqui, bom, hoje bati meta cedo, galera, e agora já vou aliviar a mão, né, naturalmente, olha lá, R$ 1.030,00, meia mão, porque abriu meio que na meiuca aqui, né, por gestão de risco, a gente não afunda o pé, né, são 9h23 agora, na verdade, eu vou zerar aqui, galera, e aguardar o resto do dia, ou deixar, como eu falei, né, o mini índice derreter, e a doleta para cima, pode ser dia de correção dela, né, então, o que importa é que eu não fico mais abaixo de R$ 1.000,00 que a gente tem no marco, eu não fico mais abaixo de R$ 900,00, garantido, galera, isso que interessa, né, administrando o stop aqui, e vamos que vamos, e vamos que, vamos ver se a gente, é, como eu falei, né, aqui nesse, esse R$ 5.600,00, de primeira, é um, é uma resistência, né, então, vamos ver aí, vamos que vamos, não preciso fazer muita coisa não, né, a gente já vem de uma semana maravilhosa, então, é isso aí, tá calma nessa hora, primeiros treinos do dia são para fazer gordura, então, volto mais tarde, ainda são 9h23, já dei algumas dicas aqui nos comentários do vídeo dos estudos pré, e se der, a gente faz alguma coisa, deixa eu voltar para a minha agenda aqui, galera, ele veio no primeiro alvinho aqui, a doleta, então, vamos que vamos, volto mais tarde aí. Galera, eu estou voltando aqui, 9h30, eu já bati meta aí, e aliviei meia mão aqui, né, então, o mini índice, aqui, olha, se ele romper para cima essa vela de 15 aqui, eu estopo, tá, para garantir aqui uma grana, meu preço médio está nessa linha fininha aqui, olha, acima do ajuste, essa laranjinha aqui fininha, que está no 83,160, esse preço médio a gente fala bastante dele no treinamento 1.0 aí, naquela parte de setup, que é o capítulo 5, né, e você vê que eu estou tranquilo psicologicamente, por quê? Porque eu já tenho garantido, ó, meu stop está aqui nesse amarelinho, e meu preço médio está aqui, eu já tenho garantido essa diferença aqui com 5 contratos, né, então, quer dizer, para eu ficar no 0x0, eu tenho que pegar esse meu stop e colocar junto com a linha fininha, que é o meu preço médio, deixar o preço subir até lá e sem estopar, para ficar negativo, o meu stop tem que estar acima, eu tenho que deixar o preço subir acima do preço médio para ficar negativo, então, quer dizer, como o meu stop está aqui, meu preço médio está aqui, olha, eu estou na venda, já tenho garantido essa diferença aqui, então, deixar dele, aqui no, como eu falei, nesse 38,2 em verdinho, olha, no 82.300, 200 aqui, ele deve dar uma engasgada, né, e o, por outro lado, a doleta, olha lá, ela não veio aqui, não fez a retração que a gente queria, imaginava que ele fizesse, porém, o que é que ele fez aqui, é um fundo aqui em azulzinho e um topo aqui, olha, ele veio no 38,2, então, ele tem um alvo aqui no 5,610, 5,600 é delay, né, é uma resistência normal, se ele romper esse aqui, ele teria outra engasgada lá no 5,650, aqui, 48, 45,50, aqui, como é alvo e é topinho também aqui, olha, esse topinho aqui pode dar um topo duplo, mas eu estou tranquilo aqui, olha, eu vou subir meu stop, subindo meu stop aqui, né, olha lá, batendo meta acima de mil e vamos que vamos, deixa eu documentar mais uma vez isso aqui, galera, para documentar isso aqui, galera, eu vou sair de mais um pedacinho aqui, sair de, ó, carregando só 3 agora, agora, agora eu vou documentar isso aqui, mais uma documentada aqui, galera, dólar agora diminuiu a mão bastante, para não ficar abaixo de mil reais, 1.600 reais, às 9,35, e o mini índice aqui, uma mãozinha, ele deu uma parada agora aqui, né, são 9,37, às 10 horas tem a voa barata aí, que a gente chama da abertura da B3, mercado à vista, e eu estou tranquilo aqui, galera, vou voltar para minhas coisas, e vamos que vamos, de qualquer maneira, a doleta, para quem está comprado como eu, não é bom ficar muito tempo comprado, tá, e qualquer coisa que eu estopo aqui, com em torno de mil reais, alguma coisa desse tipo, por isso que eu já diminuí a minha mão aqui, né, então, vamos que vamos, galera, é isso aí, deixa eu, já dei algumas dicas aqui, tudo isso que eu estou falando, eu já escrevi aqui no vídeo, nos comentários do vídeo do estudo pré-marketing de hoje, que a gente posta todos os dias, às 8h30 da manhã, como eu já falei, e é isso aí, deixe o seu like, galera, prestigie o nosso canal, visite o nosso site, né, é o billydin.com, né, basicamente, não tem UBR, sem UBR, e visite a nossa plataforma EAD também, que é o billydin.ead.guru, e dê uma avaliada lá no treinamento, vejam os vídeos que a gente está colocando aqui diariamente, a gente tem, procura ser bem didático, vamos colocando aí dicas, né, e aulas diariamente, ficamos um ano aqui fazendo isso com o maior prazer, né, grátis, livre, e quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode entrar no treinamento que está disposto, aí como eu falei, né, na plataforma EAD, porém, para ver mais informações, entrem no site, entrem no site, que o site tem uma aba lá chamada loja, são planos, bônus e condições, né, a loja ainda não está ativada no site, né, a gente deve ativar o PagSeguro na sequência. Aproveite aí, galera, que essa promoção de pré-lançamento, ela está se esgotando, né, talvez até a gente adinhe um pouquinho mais, há pedidos aí, a gente sabe que em virada de mês fica mais fácil para alguns, mas vamos que vamos, deixa eu voltar aqui para minhas coisas e mais tarde eu volto aí. Vamos ver se eu volto aqui até a abertura, ou talvez depois um pouquinho da abertura da B3 aqui às 10 horas, até mais tarde. Galera, estou voltando aqui, a doleta, olha, o que eu fiz? Eu estava só com 3, né, ele desceu um pouquinho aqui, eu fiz uma espécie de defesa, deixa eu limpar a área aqui, esse branquinho aqui já era, né, esse branquinho aqui já era, olha só, ele tinha feito um 100% aqui, né, em azulzinho e o 0% no fundinho de ontem aqui, olha, olha só, 100% aqui, ele veio aqui no 50%, eu fiz uma defesa, ou seja, comprei mais, completei a minha mão aqui para 5 e estou comprado aqui, olha, no menino eu não fiz nada, eu só tinha largado aquela meia mão, né, e não fiz nada, só coloquei meu stop aqui em cima e ele desceu, então o que vai acontecer agora? Agora eu vou deixar arder aqui, o que acontece? Olha, agora ele está no suporte aí, olha, eu estou a fim de zerar total, ele está no suporte em verdinho aqui, que eu estou cantando desde a abertura do mercado de hoje cedo, olha lá, aqui esse 38.2, tem um alvo aqui, nesse 1.61 e laranjinha. A doleta, o que acontece? Como hoje, como ela caiu muito ontem, o Banco Central bateu à vontade, né, olha lá, a doleta tem uma resistência aqui nesse 38.2 em verdinho, que eu também estou cantando desde cedo aí. Como o Bacen bateu muito forte ontem, ele ficou barato, galera, a gente não tem motivo nenhum para o dólar ficar barato aqui, os fundamentos são os piores possíveis. E hoje, provavelmente, provavelmente, pode ser que venha uma bomba aí com essa abertura do do vídeo, a publicação do vídeo do Moro aí, que o Moro pediu para ser divulgado na sua íntegra, né, ela deve ser divulgada hoje pelo ministro do Supremo, o decano lá, o Celso de Melo. Então, já está saindo na imprensa que ele está afim de abrir tudo. Então, para mim, é doleta para cima, galera. Então, olha só, e eu já escrevi isso aqui, aqui, tá, eu vou sair aqui de mais um pedacinho, né, só um minutinho aqui, ó, e agora carregando só dois, né, não preciso fazer nada aqui, ó. O que que eu vou fazer agora na doleta aqui? Garantir esses dois mil reais aqui, né, é isso que eu vou fazer agora aqui. Então, eu vou jogar, olha, ele ainda tem gás aqui para vir no 5,648, alguma coisa desse gênero aí. Então, vamos que vamos. Esse sentimento de mercado, ele é importante, isso tem a ver com experiência, né, vou subir meu stop aqui, não fico mais abaixo de dois mil reais na doleta. E o mini índice aqui, também vou diminuir a mão, para não ficar mais abaixo, bom, se bem que não dá para, não precisa diminuir a mão, né, basta administrar o stop, para não ficar mais abaixo de mil reais aqui, no mini índice, ok? Então, é isso aí. Então, mercado estressado, doleta para cima e vamos que vamos, galera. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair de mais uma doleta, deixar uma aqui só para degustação, né, vamos sair de um aqui, só um minutinho, sair de um, carregando só um agora. Então, quer dizer, não fico mais abaixo de dois mil reais. Então, são dez e um, vou a barata da B3 e agora eu vou documentar isso aqui também. Bem, documentando aqui, galera, são dez horas e oito minutos agora, coisa linda, já zerei tudo aqui, doleta eu estava só com umzinho aqui, ó, já, note que apesar de estar estressado a doleta, o Banco Central está de olho, né? O mini índice, ele veio aqui, olha, nesse 38.2, que é um outro suporte, tinha o primeiro suporte aqui, que ele atropelou, e tem um 38.2 em branquinho, olha, que coincide com o alvo em laranjinha, então, já, estou tranquilo aqui. Então, três mil, três metas e mais 50%, 3.515, e vamos que vamos, galera. Estou fechando a lojinha aqui no YouTube, vou continuar aqui com o meu petit comité, nosso petit comité, petit comité, depois do almoço na sexta-feira, até as 14 horas, pessoal, rapa fora, cai fora. Então, DJI's Friday, thanks God, it's Friday. Obrigado, senhora, sexta-feira, por mais um final de semana e uma semana maravilhosa. Abraço em todos e bom fim, bom fim de semana. Quem já bateu meta, vaza. Vamos estudar bastante, galera, ver o sentimento do mercado, repita, a nossa galera aqui é uma galera pequena, porém seletiva, né? E vamos que vamos. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente o que a gente colocou aqui nos comentários do vídeo dos estudos pré de hoje. Olha lá, galera, aqui é mostrando basicamente o nosso vídeo dos estudos pré-market de hoje, uma sexta-feira, 22 de maio de 2020, né? É uma galerinha pequena, né? E sempre tem, like, dislike, é por isso que eu falo, é importante os comentários, né? Dar dislike, chegar num canal assim, onde tudo é de graça, é grátis, né? E dar um dislike sem justificar, mas tudo bem, tem um ditado que fala o seguinte, quem não tem dislike na rede social não existe, então eu até agradeço pelo dislike, só que infelizmente quem dá dislike não justifica o porquê. A gente tá trabalhando tranquilo, não estamos enganando ninguém, né? Mas vamos que vamos, faz parte, a gente não tem que dar importância a isso aí. Provavelmente são amadores perdedores, né? E vão fazer o quê? Bom, aqui é o nosso vídeo dos estudos pré de hoje, o que importa é que grande parte aqui tá aprendendo e tá saindo no game. Nosso e-mail atualizado, e-mail profissional agora, site, plataforma EAD, Twitter, página do Facebook e Instagram, tem bastante canais aqui. Aqui um blá, 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 que a gente sempre fala, né? Gente justificando aqui o porquê dessas linhas todas, quem entra aqui a primeira vez, acha super poluído, e é mesmo, isso é que nem um leigo que entra na cabine de Boeing, eu sempre dou esse exemplo, né? Olha todos aqueles instrumentos, reloginhos, digitais, analógicos, o manche, blá, 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 ninguém entende nada, então, quer dizer, e leva muitos anos, né? Muitos anos de estudo teórico, prático, no simulador, pra se chegar lá. Isso como qualquer produção. O grande problema da maioria dos iniciantes e das redes sociais, eles fazem propaganda negativa, né? Então, o que acontece? A grande parte dessa galera aproveita da ganância e da ignorância. O que que é ignorância? Falta de conhecimento. Como o pessoal põe a ganância na frente, entra no mercado sem conhecer absolutamente nada, como sentar numa mesa e jogar poker sem conhecer as regras, enquanto jogadores profissionais, né? E aí a maioria quebra, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no bate-bola com a galera aqui. Aqui a galerinha que nos acompanha, a gente agradece muito, Paulo Campos, bom dia. Gustavo Chiba, tá aprendendo muito, Gustavo, aí com esse treinamento. A gente vê pelo fórum de dúvidas, né? Que tem lá na nossa plataforma EAD. Professor Henrique, bom dia, meus colegas. Samuel aqui, é... olha lá. O Samuel, eu nem tinha lido isso aqui ainda. Bom dia, pessoal. O vídeo de ontem eu falei que saiu na Meiuque e em seguida foi para a região de Sniper. Até editei o comentário. Só que já era tarde, pois já tinha pintado, printado para o vídeo do dia. Quero justiça. Não fiz uma leitura ruim no meu mil de julgamento. Claro que não. Aproveito e peço desculpas pela invasão quase de... Que invasão, cara? Para com isso. E fiquem à vontade para comentar. Eu vou escrever daqui a pouco. Tudo isso que eu estou falando. Fiquem à vontade para comentar. Coloquem nos comentários meus estudos até para expor os comentários de julgamento. É assim que se aprende, Samuel. Você está certinho. Perguntar não dói. Criança e aluno, seja num curso de engenharia, de corpo de bombeiro, de eletricista, de advogado, medicina, ele só aprende perguntando e errando. Aqui não tem pergunta tola no nosso canal aqui. Não tem pergunta boba. A Maria Tereza, que sempre... Que também está digerindo aí o treinamento, ela... Outro dia pediu desculpa. Eu falei, ô Maria Tereza, aqui não tem pergunta tola. Pode perguntar à vontade, ok? A galera aqui é respeitosa, né? Como eu falei, é de um nível legal. É uma galera seletiva. Então fica à vontade, cara. Não precisa se justificar nada. Não perca tempo se justificando. Mas, quando você tiver uma opinião, pergunta, põe o que você acha, a gente fala ok ou não ok. É assim que funciona, né? Qualquer sala de aula. Muito, muito, muito legal. Parabéns aí pela humildade e pela tentativa de estar tentando ver esse mercado aí, que não é nada fácil. Fernando Rezende também está digerindo o nosso treinamento. Gustavo Chiba aqui, ele disse que fez uma compra, né? Mas entrou precipitado, tomou loss. Precisa muita habilidade, cara. A gente está olhando os gráficos da Doleta aqui. Toda vez que ele sobe, dá uma porrada para baixo. Tem um barrão de subida e um barrão de descida na sequência. O que mais aqui? Aí o Lauro brincou aqui comigo, que eu já tinha batido meta, né? Na venda, não. Por incrível que pareça, eu fiz uma compra. Em função dos fundamentos para hoje. Mercado estressado. Muito embora, toda vez que pega a Doleta e puxa para cima, sempre tem alguém controlando. Pelo jeito é o Bacen, jogando para baixo. Reinaldo César, bom dia também. Bom dia a todos. Também acompanha bastante. Aqui são as dicas que a gente sempre coloca, né? O que a gente tenta colocar. Hoje eu entrei aqui às 8h45 antes da abertura do mercado e às 9h18, né? Que mais? E em linha geral, galera, é isso que a gente vem fazendo aqui todos os dias. Então, é isso aí. Para mim, está encerrado aqui no YouTube, né? Hoje a minha lojinha está sendo fechada mais cedo, principalmente porque hoje é um dia complicado em relação a fundamentos que eu coloco aqui, ó. Além do Bacen ter batido muito na Doleta, mas ficou barata. Porém, o Bacen ainda está com a marreta na mão. Por outro lado, a gente tem essa possibilidade aí de estresse no mercado com essa divulgação para hoje, de acordo com o ministro do Celso Melo, né? O decano lá do Supremo Tribunal, é aquele famoso e fatídico vídeo da reunião de 22 de abril, onde o Moro participou e parece que, segundo o Moro, ficou claro que tinha uma intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso pode dar um estresse muito grande no mercado. Então, eu estou caindo fora, já zerei tudo aqui, galera. Então, é isso aí. Bom fim de semana a todos. Estudem, curtam a quarentena, fiquem na quarentena. No caso do governo do estado de São Paulo, galera, tem uma equipe de economistas, uma equipe de saúde por trás, fazendo gráficos, projeções, etc. E esse feriadão que se colocou agora, e esse feriadão puxando o 9 de julho para a segunda-feira, 25 de maio, não é por acaso. São estudos. Ciência não é só medicina, tá? É matemática, estatística, economia. E a gente usa bastante estatística e probabilidade aqui, como todos veem, que nos acompanham dia a dia, né? E como qualquer jogador de pôquer, profissional e vencedor. É isso aí. Abraço em todos, bom fim de semana, ok? Mais uma semana maravilhosa e vamos que vamos. Abraço em todos, segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também. Fui. Tchau, 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 tchau.